O Evangelho como foi revelado de Maria Valtorta, parte 71, noite de vigília. Chegou, afinal, a hora da despedida. Marta, Madalena e Sinti que voltariam a Betânia com a ama. Despediram-se de Maria com muito carinho. Depois foram a Jesus chorando muito. Ele as confortou. Nós nos veremos em breve e em maior número. Tereis ainda muitas outras irmãs. Judas murmurou. Contanto que não criem problemas. Que problema, Judas? Por terem de lidar com mulheres de outra raça. Fala de Sinti que? Sim, afinal, ela era um objeto do romano. E apropriar-se desse objeto foi um grande erro. Acabaremos atraindo o ódio dele e os rigores de Pilatos. Pedro se adiantou. Pois saibas que os desonestos são insensíveis às dores dos outros. Além do mais, com tantos aborrecimentos que já lhe damos, achas que ele vai dar ouvido aos queixumes de alguém cuja escrava fugiu? E todos riram ao imaginar a raiva do depravado romano. Jesus levou o assunto a sério. Judas, a nova lei é fruto da antiga, ou seja, a perfeição atingida. Deuteronômio é intocável e diz, No caso de Sinti que houve uma fuga para a liberdade ilimitada do Filho de Deus. Alguns vinhateiros vieram saber porque não pediram água fresca. Estamos a caminho do Carmelo. Mas o Carmelo não vai fugir num carro de fogo como Elias. Aliás, não existem mais profetas. Dizem que Batista morreu. Morreu? Foi isso que nos disseram. Vós o conhecias? Éramos seus discípulos. E por que o deixastes? A resposta foi convicta. Para seguir o Cordeiro de Deus, o Messias que ele anunciou. E seria preciso muito mais que um carro de fogo para ser digno dele. Credes no Messias? Sim, após a colheita, iremos ao seu encontro. Dizem que está sempre em Cafarnaum, que é alto, jovem, cabelos claros e que tem uma voz diferente. Uma voz que penetra nos corações e até os animais o escutam. Todos os corações, menos dos fariseus. Ah, estes são piores que animais. São os demônios. Mas é verdade que ele é bom assim? Que consola, cura doenças e converte pecadores? Quem procurais é aquele que vem ali com sua mãe e a irmã de sua mãe. Os camponeses não podiam acreditar que alguém tão simples pudesse ser o Messias. Ele é simples porque é santo, disse João. Jesus se aproximou. A paz esteja convosco. Os camponeses caíram de joelhos sem palavras. Não sabiam bem o que fazer. Estenderam seus cestos cheios de uva e lhe ofereceram. Jesus imediatamente pegou um bago e comeu. Ó Deus Altíssimo, ele come como nós. Foi impossível não rir. Jesus sorria como se estivesse se desculpando. E assim conseguiu vencer a rigidez deles. Afinal, convidaram-no para ir às suas casas. Eram sete irmãos, com suas famílias e filhos. Além de muitos idosos morando num grupamento de casas com grande pátio central. O pai ancião, depois de anos de sol escaldante, ficara cego. Mas era sábio. E Jesus, sem se identificar, quis ouvir o bom israelita, que aguardava com fé a vinda do Messias. Recebi minha cegueira assim como recebi de Deus tantos bens. Ela acabará um dia. Pior se fosse uma cegueira de alma. Tu deves ser jovem pela voz. Mas não como os de hoje, sem religião. Rapaz, escuta o que este velho te fala. Se abandonares as leis, estarás cego nesta vida e na outra. Nunca verás a Deus. Se fiel, meu filho, de modo que possas ver o Messias. O tempo está perto. Gostaria de vê-lo, pai? Sim, gostaria. Mas prefiro ir-me embora, antes de ver meus filhos não o reconhecer. Sabe, tenho uma fé antiga. E isto me basta. Ah, o mundo de hoje. Jesus, com suavidade, se inclinou para estar à altura de seu rosto. Ó, senhor, eu estou vendo, estou vendo. Quem és tu? Ah, só pode ser o Messias bendito. O velho chorava, agarrado às mãos de Jesus, beijando-as. Sim, sou eu. Que tua tarde seja coroada de alegria. Depois os levou para a sombra para que ouvissem sua palavra. Quero falar-vos sobre esperança, tendo como exemplo a vida deste homem. Porque sem esperança não se pode ter fé. E sem esperança a caridade desaparece. Como ter fé em Deus, se não se espera firmemente em sua bondade? Como manter-se nesta vida, se não se espera pela eternidade? Como persistir na justiça, se não se tem esperança que nossas boas ações sejam vistas por Deus? A esperança vem antes da caridade e a prepara, porque o homem tem necessidade de esperar para amar. Os desesperados já não amam. Este homem soube esperar. Foi instruído como qualquer um de Israel, mas soube esperar as promessas. Na velhice, desceram-lhe as sombras, mas não em seu coração. Continuou a esperar. Uma esperança de ver a Deus e conhecer o seu Messias. Desejaria que três virtudes sejam vistas. Desejaria que três virtudes estivessem vivas na alma. Fé, esperança e caridade. Não basta ser do templo e decorar as escrituras. Onde elas são vivas, tudo fica mais fácil. Até uma vida de desventuras. Porque o jugo de Deus é leve. Aperta-nos sobre a carne, mas sem abater o espírito. Continuaram a viagem carregados de doações e alimentos. No entanto, a ordem foi que distribuíssem tudo pelas planícies de Esdrelon. Dai tudo. Da forma como sai, entra. De fome não morreremos. Disse Jesus. E levando apenas seu odre, Jesus seguiu para o Carmelo com o primo Tiago. O monte foi sendo vencido com muito esforço e silêncio. Ao anoitecer, pararam pouco abaixo do cume. Apesar do cansaço, Jesus pediu que passassem a noite em vigília, até a noite do dia seguinte. Era preciso muita oração para o que tinha a revelar. Tiago, apreensivo, a muito ansiava por aquele momento. Depois de tantas horas de meditação, Jesus apoiou as mãos sobre Tiago. Não tenhas medo. Se te destino esta missão, é porque sei que não frustrarás a vontade divina. Um dia irei embora desta terra, mas jamais vos abandonarei através do meu espírito. Vou depois de ter deixado o suficiente para que minha doutrina progrida em todo o mundo. Depois de ter completado o meu sacrifício e ter-vos obtido a graça redentora. O mundo não compreendeu Cristo e não compreenderá também os apóstolos de Cristo. Sereis perseguidos e dispersos como os mais perigosos de Israel. Tu, porém, descendente da estirpe de Davi, ficarás na cidade para falar do verdadeiro rei de Israel e do mundo. Uma realeza sublime que ninguém compreende, a não ser aqueles a quem a verdade é revelada. Deverás ter uma fé simples e pura como de menino, ao mesmo tempo erudita, como um verdadeiro mestre. Precisarás sustentar a fé e refutar os erros dos falsos cristãos, além das sutilezas doutrinárias do velho Israel. Se estão cegos agora, ficarão ainda mais depois de terem matado a luz. Os mestres alterarão as escrituras e até as ordens do Pai, a fim de persuadirem a si mesmos e ao mundo de que eu não era aquele de que falaram os profetas. Dirão que fui um pobre sonhador, um louco, um herege endemoniado. Estarei sempre vivo em vós, portanto, podereis vos tornar um outro eu. Basta que o queirás. Mas tu, meu irmão, que cresceste comigo, que recebeste a sabedoria por Maria, tu que és sobrinho do homem mais justo que Israel já teve, José, tu deves ser um perfeito Cristo. Não, não posso, Senhor. Minha única capacidade é te amar e crer em tudo o que dizes. Meu irmão, ficarás aqui para trazer ao cristianismo aqueles que se dizem povo de Deus e acham que estão certos em eliminar-me. Ficarás onde os que creram em mim estarão desiludidos com o desfecho dos fatos. Deves estar firme para convencê-los que meu reino não é deste mundo, mas um reino espiritual, cujo prelúdio aqui na Terra deve ser uma vida de valores espirituais. Estarás cercado de fanáticos. Os cristãos quererão de ti atos de força. Os judeus marcharão contra ti em defesa dos velhos preceitos e cerimônias abolidas. Estarás no centro de tudo isso como chefe dos que fizerem parte da Jerusalém cristianizada. Vim para todos. Se te vier um adorador do sol, da vaca ou de crocodilo, alguém que crê em sábio reencarnado, que desconhecer a verdade ou cidadãos de Roma ou Atenas, tu não poderás rejeitá-los. Eles não conhecem a verdade, ao passo que conheceis. Muitos de Israel são e serão mais idólatras e cruéis que os mais bárbaros desta terra, idólatras de si mesmos, de seu orgulho, seu patriotismo e ávidos por sangue até o final dos séculos. Serão os últimos na face da terra a reconhecerem o Messias, o Filho de Deus. Senhor, tenho medo de não ser capaz. Dá esta missão a outro. Não posso. Tu és Tiago de Davi. Nem João, nem Pedro possuem este nadinha, que faz a diferença aos olhos dos outros. Tu és meu parente. Depois de rejeitar-me, Israel procurará o perdão através de alguém do meu sangue. Neste monte, o fogo de Deus consumiu de forma sobrenatural o holocausto de Elias e não seria capaz de consumir tua materialidade para te tornar, Tiago, fogo de Deus? Mestre, por que não ficas mais? Porque sou verbo e carne. Com o verbo, devo instruir. Com a carne, devo redimir. Ó, meu Jesus, se te dominarem, muitos irão crer que Israel e decepcionados se afastarão de Ti. Disso tenho certeza. Haverá uma reviravolta na cabeça dos meus discípulos, mas depois haverá a paz e uma união maior entre os meus, sobre os quais descerá o Espírito Divino. Jesus, mas o que farão contigo? Saber será um tormento para Ti. Dize assim mesmo, mas isso não deve ser conhecido por ninguém. Então, diz-me, e depois apaga da memória. Tu também cederás a tempestade. Dize Jesus, serei acusado, traído, torturado e condenado à morte na cruz. Não! Como ficaremos? Não posso! Não! Jesus, Jesus! Prometo vir guiar-te com meu espírito. Eu e tu seremos uma só coisa. Não chores. Saiamos daqui lembrando de tudo, menos do momento da morte. Coisa espantosa e horripilante que durará minutos, mas, como fato, durará séculos. Próximo capítulo, Sacramentos. E... 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 Obrigado.